Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Preparado para mais um jogo importante na temporada, o Esporte enfrenta o Vila Nova, nesta sexta-feira 26, na Arena Pernambuco às sete da noite. As duas equipes venceram seus jogos de estreia na Série B, o que tende a por mais fogo na partida, já que a vitória significa chances muito alta de entrar no G4 da competição. O zagueiro Luciano Castan projetou um duelo, difícil, diante do Tigre, mas acredita que o time irá se utilizar do, fator casa, para sair com mais uma vitória na competição. A gente projeta um jogo difícil. A gente sabe a força que o Vila Nova tem. É uma equipe que brigou para subir também na última temporada, tem um time bastante competitivo. Mas nós estamos nos preparando bem, temos nossa força dentro de casa, o apoio do nosso torcedor. A gente espera fazer um jogo e buscar mais uma vitória, projetou o zagueiro. O nosso torcedor a gente não precisa nem falar o quão importante ele é. Tem mostrado a força dele junto conosco nesses últimos jogos decisivos que nós fizemos na arena. Então, a gente espera o nosso torcedor do nosso lado nesse início de brasileiro, nos empurrando. É um momento de começo do campeonato brasileiro, mas um momento muito importante, ressaltou. Invicto a 12 jogos, o esporte vem conquistando seus objetivos na temporada. O defensor ainda celebrou o momento positivo na temporada. Momento bom, momento importante na temporada. Vindo do título estadual, a classificação para a semi da Copa do Nordeste. Tínhamos também o desafio de começar vencendo a Série B, um jogo difícil e longe. Mas conseguimos sair com a vitória nesta primeira rodada. Então, esse momento é importante para a gente nesse início de brasileiro. Agora, jogo a jogo, a gente vai dando sequência nos desempenhos e também no resultado, destacou. E aí torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para o confronto de logo mais na Arena Pernambuco? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.